Olá, crianças! A história de hoje fala sobre Pedro, o menino que inventava nomes. Vamos lá? Pedro era um menino que gostava de dar nome às coisas. Luz, luz, luz. Ai, este meu filho é tão fofinho! Pedro cresceu e foi para a escola. Professora, professora, o meu rabiscador quebrou a ponta. Ah, este Pedro é tão criativo! Pedro cresceu mais um pouquinho. Mudou de escola e fez novos amigos. Amigo, amigo, você poderia emprestar o teu rabiscador? O meu o quê? Rabiscador? Que cara estranho! Pedro não gostou de ser chamado de estranho e resolveu parar de inventar nomes para as coisas. Agora, ele seria Pedro Padrão. Então, Pedro Padrão cresceu. Virou adulto e agora, sua profissão era medir as coisas. Media as ruas, os rios e as montanhas também. Um dia, ele teve uma missão, ir até o interior para medir montanhas. E foi. Mediu, 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 mediu e quando se deu conta, já era noite. Hum, e agora o que eu vou fazer perdido na mata? Subiu no alto da montanha e viu que tudo estava muito, muito escuro. Quando, de repente, luz, luz, surgiram vagalumes de todos os lugares. E eles voavam em bando, família, comunidade em cima de um rio. Pedro, Pedro teve uma grande ideia. Resolveu seguir o rio e chegar até a cidade. Pedro desceu da montanha e foi margeando o rio. Chegando na cidade, ele disse, Eu fui salvo pelo rio da luz. Hum, as pessoas acharam tão lindo o que Pedro disse que mudaram o nome do bairro para rio da luz. E Pedro lembrou de como era divertido colocar nome nas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto